Mãe 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 E eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo E eu dizia ainda é cedo Ai eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Ai eu dizia ainda é cedo Eu sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela disse Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falando que não te via Nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Falando tá tempo Que a gente se vê E eu dizia, não é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia, não é cedo Cedo, 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 cedo A eu dizia, não é cedo Cedo, 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 cedo A eu dizia, não é cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo Obrigado.